O que que é já? Nada Não quer gravar mais? Não Não? Não Então tchau O que foi? Pô, tu só sabe reclamar, pô Tu tá reclamando de que? Falando que eu tô com o bafo Mas tá Chocou A gente vai gravar a tag a primeira vez A primeira pergunta é Primeira vez que eu ouvi falar dela Primeira vez que você ouviu falar de mim? Foi... Fala mais alto Foi uma vez o Carlton, um amigo meu E eu fui escando o face da Tainara, irmã dela Aí tinha... Aí a gente achou uma foto dela Uma foto dela com o sobrinho do padrasto dela Aí eu fui perguntar quem é essa garota aí Aí ele foi e falou que era irmã da Tainara Só que falou que a Maera era noiva, né? Na época Mentira Nunca fui noiva Só agora Eu nunca ouvi falar dele Eu já conheci E só Nunca ouvi falar dele Ah Não, você ouviu falar Só me conheceu, é? Tá certo Só te conheci já Na primeira vez Me viu Próximo Próximo Primeira vez que se viram Foi no Natal Ah Ah, fala Natal aqui em casa 2015 É... Ele veio do trabalho Todo acabado Mentira Não foi não? Tu falou que nem queria... Trabalho, Maera Tu nem queria ver Não, não foi assim não Não deu tempo de cortar o cabelo Não, eu não queria ver Eu não queria... Não, não é que eu não queria ver aqui Eu não queria sair de casa Eu fui pra casa do Matheus Só que na casa do Matheus Já tava tudo tramado Entre a Tainara e o Matheus Já pra apresentar a gente Mas eu não sabia Tainara é minha irmã Eu saí do trabalho E o Matheus foi um ex-cunhado meu Aí os dois Queriam apresentar Nós dois aqui Porque sabia que a Maera Tava sofrendo E achou que era a solução É porque eu tinha acabado de terminar Aí eu estava sofrendo Aí no dia do Natal Assim, o lançamento das Call Beats Acho que foi o lançamento, né? Mais ou menos Eu fui experimentar Aí, Pepe Cara, que você tá balançando pra caramba a câmera Aí, vai que eu copo Pra que você balançar tanto? Porque eu tava segurando aqui Eu não tô balançando a câmera Eu encostei aqui, cara Ó, ó Ó Foi sem querer, pô Que eu vou dar um soco da tua cara na frente da câmera? Pra todo mundo ver Que tu é Apanha Vai logo, vai Que eu tenho que estar com a minha agenda Que parte que eu parei? Lançamento das Call Beats Aí, no lançamento, né? Das Call Beats Eu fui experimentar Natal, muito calor Tomei aquilo com gelo Ficou parecendo refrigerante Fui bebendo um atrás do outro E fiquei loucona pela primeira vez Aí tava chorando Tava rindo E aí Não Aí eu vomitei Quando eu cheguei Você não estava nem rindo Nem chorando Não Aí eu passei mal De tanto beber, né? Aí vomitei E minha mãe me botou pra dormir Aí O meu ex-cunhado Falou assim Como é que é? Jefferson Vamos lá na casa da Tainara Aí ele não queria vir Porque tava todo acabado Né? Não Aí eu falei Vamos embora Eu já conheci a Tainara e tal Falei Ah, vamos lá Aí no meio do caminho Que ele foi Me falou de você Aí eu fui reclamar Porque eu tava vindo tudo de rogado Barba grande Cabelo grande Com boné feião Que ele tinha me emprestado Foi isso? É Aí eu tava dormindo Aí ele foi e falou assim Não, ela tá dormindo Você nem vai ver ela, né? Foi Só que aí pra sorte dele Quando ele chegou Eu já tava acordada Pra minha sorte? É Ainda no efeito do álcool Não, você acordou Eu já tava aqui Eu já tava Quando você chegou Eu já tava acordada Não Quando você acordou Eu já estava aqui Ah, é? Foi Eu cheguei que tava dormindo ainda Eu tô acordando depois de um tempão Meio grogue ainda Meio grogue Meio bêbada Aí eu comecei a cantar O Ágile Safadão E ele, fã do Ágile Safadão Se apaixonou por mim Não foi? Foi Eu pegava o controle assim Ele ficava cantando Aí aparecia na porta assim Aí eu botava a cara Aí saia Aí foi Eu ofereci uma gelatina Qual era o nome de hoje? Mosaico Uma gelatina de mosaico Que minha mãe tinha feita Ele pensou que era a gelatina Mas só que era a gelatina De várias cores De mosaico não tinha nada Aí foi assim que a gente se conheceu No Natal Primeira vez que conversaram Depois do Natal Não É, no Natal a gente não praticamente se conversou No Natal a gente não conversou, né? Mais ou menos No Natal a única conversa que foi Foi a do mosaico E só Aí a gente marcou pra ir pra praia No dia seguinte Só que ele não foi Só Aí O meu ex-cunhado Falou que Ele tinha ficado interessado Em mim Não foi? Foi Aí eu falei Que garoto idiota Ficou interessado em mim Nem pediu meu número Aí Aí foi Meu ex-cunhado falou Ah, pode dar? Aí eu falei Pode Aí a nossa Tava me querendo, né? Aí foi a nossa Primeira conversa Você falou isso? Que garoto idiota? Não sei se foi Exatamente idiota Tipo Ah, garoto lerdo Sei lá O que que eu falei É, agora a gente é obrigada A pedir número É Aí a nossa Primeira conversa Foi pelo celular Ele perguntando Como é que é? E aí, ainda sóbria? Não, cara Foi sim Oi E aí, ainda Já está sóbria? Ah, foi mais ou menos assim Alguma coisa assim Como se eu fosse a caixa cilha Não, pensei que fosse, né? Aí a nossa conversa foi essa Assim Só por WhatsApp Só por WhatsApp Por WhatsApp Porque eu trabalhava 24 horas Né? Era, não Ela era babá Então eu trabalhava por plantão É E o plantão dela durava 48 horas É Eu trabalhava e não voltava pra casa Só de vez em quando Então a gente conversou muito Com o celular Né? Foi Como se aproximaram? Ah Não sei Porque quando a gente começou Na verdade A nossa primeira conversa Já fui tratando de relacionamento sério, né? É Os dois já chegou Eu já não Pera aí Os dois já sabiam exatamente o que queriam Então a partir da primeira conversa Exatamente A partir da primeira conversa, né? Do primeiro dia, no caso Porque a gente Pode levantar a câmera na mão A gente conversava bastante Então A conversa me enrolou agora A partir do Exatamente a partir do primeiro dia A gente já começou a conversar Sobre relacionamento sério Só que a gente foi se conhecendo Se conhecendo até Firmar o namoro mesmo Até eu ter que passar Aquela super vergonha De ter que vir jantar aqui E pedir, né? Uma coisa que todo mundo já sabia É A primeira vez Que demonstrou interesse em você Eu Ah, eu e você ou você mesmo? Os dois Vice-versa? É Você foi quando me viu Ah, foi quando eu vi você A primeira vez Que demonstrou interesse Ah, que demonstrou Quando a gente conversou A nossa primeira conversa Já foi Jogo limpo Pai bola Não foi, não? Não sei Claro que foi, mas Acabei de falar aqui Que a nossa primeira conversa Já fui falando sobre É porque a gente já queria isso Então é isso ou a gente não conversa Então se não houvesse interesse Então ia me dar confiança ali Ou ia chegar Não, assim, tipo Olha, eu tô interessada em você Não, não teve isso, não Não, não é falando, não É tipo Ah, demonstrar É, demonstramos Ah, então não teve isso, não Foi Próximo Primeira vez que saíram juntos Somente nós dois? Foi pra praia Pra praia Porque antigamente a gente era um casal muito fitness Né? Éramos Tentávamos vencer, pelo menos Aí Eu falava que eu gostava de correr E ele também Maior propaganda Gostava Ah, tá Aí a gente foi correr na praia Foi isso Lá em Copacabana Não foi? Copacabana, bitch Próximo Primeiro beijo Foi nesse dia? Foi nesse dia Que a gente é rápido, entendeu? Não Foi quando a gente tava conversando? Dois semanas Dois semanas conversando A gente saiu Foi pra praia A cena foi assim Não, precisa contar Foi assim Eu Sabe quando o casal tá juntinho Olhando pro mar? Então Ele tava aqui atrás Eu tava aqui na frente Aí eu fui virar pra foto com ele Ele virou também A gente se beijou Aí foi um beijo mesmo Não Pera Eu pensei Porque tipo A realidade A expectativa é realidade A expectativa era pra ser igual Aquela cena bonita Os dois se olhando ao mesmo tempo Assim E chegando perto igual novela Mas foi bem longe disso Impossível ser bonito Se a cabeça dele tá assim E a minha tá assim Bati os dentes com dentes Foi o pior beijo da minha vida Não, o pior não Mas foi horrível O beijo Aí depois a gente ficou até falando Que foi feio Foi Como foi o pedido de namoro Eu pedi ele em namoro Não, mentira Pô, eu teimou com isso Foi assim Aí minha mãe sempre falou Maiara Não é pra ficar ficando Se quer namorar Namora logo Se ele for um rapaz legal Namora logo Minha mãe impressionou Eu pressionei ele A gente tava no portão Aí eu perguntei E aí Você já está preparado Já quer namorar Não foi assim? Caraca Não foi assim não Foi assim Igual eu falei Desde a nossa primeira conversa A gente já tinha tratado De partir pra um relacionamento sério Só que ninguém Cara, eu falei que tem Três sacos de sopa de ervilha Tu falou que não tem Sopa de ervilha não tem Saco de ervilha tem Saco de ervilha E aquilo ali é sopa de ervilha Não, não, não Essa ali é saco de ervilha Aquele saco de ervilha Você faz o que? Não Eu vou sair com o burro Eu ouvi errado e nada Eu falei pra ela Tem três sacos de ervilha lá E o que faz com o saco de ervilha? Sopa Sopa Então vou olhar ali Se tem três latas de pamonha Porque comida se faz pamonha Ai, vamos ver Aí a gente foi interrompido E o assunto é Eu não sei qual é o assunto Qual foi o pedido De namoro Não foi isso não, cara Claro que foi Que eu tava falando que eu te pedi namoro Você falou que não foi Ah é, porque você Não foi isso não A história que tu contou aí Eu não lembro nem mais qual é Conta a história Foi Aí Aí tá gravando Fala Eu vou saber que tá gravando Fala Eu ia baixar um chão Tá, a gente tá aparecendo na câmera aí? Estamos, cara Tá gordão Aqui tá E agora? Vê se tô forte Agora tá forte Eu era Agora também Tá com cara de bro Sai Sai Vai, agora tá melhor Ficou melhor Deve que agora baixa Aí Gente, voltando ao assunto Eu falei que fui eu que pedi Ele falou que não foi Justifique-se Justifique-se não Vou contar a verdade Como foi falado aqui Eu falei na primeira Na primeira questão aqui Sei lá qual Ah, não Como é que foi a pergunta aí? A conversa Primeira vez que a gente conversou A gente já teve a primeira conversa Em relação a ter um compromisso sério Então não teve um pedido de namoro A gente foi se conhecendo Pra ver em que ia dar Acontece Que chegou um certo dia E ela perguntou Se eu já tinha pensado o suficiente E a gente já poderia começar a namorar Foi isso Aí eu vim aqui na casa dela E conversar com a mãe dela E com o padrasto dela Ah, mas é outra pergunta Foi isso Que? Que outra pergunta, Mayra? Foi pedido de namoro Último Que último? Quanto tempo estão juntos? Último Ah Quanto tempo estão juntos? Não Fala aí Quanto tempo a gente tá juntos? Contar no dedo Janeiro, fevereiro, março Dois anos e cinco meses Cinco meses, Mayra Não é cinco não? E a gente tá em que mês? Quatro meses A gente tá no mês cinco Então a gente faz quantos meses hoje? Quantos meses? Quantos anos e quantos meses? Dois anos e quatro meses Ah, tá Dois anos e quatro meses Então é isso Hoje não Semana que vem Segunda-feira, né? Dia oito Eu tenho que receber alguma coisa, né? Porque Então é isso e só Pra empatia durar Só Finish? Quer gravar outro? Finish? Acabou Eu não tô aguentando de calor Dá pra gente ir lá fora e voltar? Vai lá fora e volta Não vai lá fora e volta Eu não tô aguentando de calor E eu não tô aguentando de calor